Meu nome é Gilberto, formado em Gestão, Tecnologia e Informação, trabalho no Instituto Tecnológico Aeroespacial UITA. Desenvolvo desde 2011 o projeto Arte Reciclável. Faço obras de arte com resíduo eletroeletrônico e esse material tem o foco na artes, educação ambiental, ensino à ciência e na inclusão e desenvolvimento social. E é uma ótima oportunidade para a gente aplicar isso com a matemática, como nós veremos em seguida. Obrigado. Quebra-cabeça numérica, um japonês chamado Tsudoku. A tabela de Pitágoras. A gente aqui trabalha muito com o conceito de anculação. Aqui a gente tem o Tangram, para quem não conhece, é o que é na cabeça chinês. Aqui é o conceito de fração. Aqui a gente tem a pista de atrito. Lançador de avião. Aqui tem um modelo geométrico, aliás, com geometria espacial. Nesse modelo, a gente pode trabalhar um conceito que é muito abstrato em estar de aula para o aluno. Que é a diferenciação entre área de círculo e comprimento de circunferência. Os objetos apresentados, eles foram montados por materiais recicláveis, mas é coincidir sempre com o intuito de permitir essa apresentação dos conceitos matemática. de uma forma mais lúdica e também observei a questão da preocupação com a atenção da utilização de pessoas que têm deficiências visuais. Marco Aurélio Coutinho, de Teresina, Instituto Federal Teresina Campo Central. Sou professor de química e aluno de mestrado do programa de engenharia de materiais. É um trabalho muito bonito, que com certeza vai despertar ao aluno interesse pela matemática e por outras disciplinas também. Fiquei fascinado pelo fato de poder abordar a interdisciplinaridade através da arte e aproveitando ainda, reciclando ainda, tirando um lixo, tornando um lixo de cultura e educação e trazendo o aluno para uma realidade que parece distinta deles, ou distante, mas parabéns, o projeto é maravilhoso e dá muita vontade de levar para o nosso estado também, trabalhar a nossa disciplina química usando também essa mesma técnica. Pelo que eu pude observar aqui, teria sido muito mais fácil a compreensão da matemática, tendo um lúdico, algo palpável que a gente manuseava, para sair do campo da ficção, para ir para o campo da ação. Então, com certeza eu teria aprendido mais rapidamente, assimilado os conteúdos de forma mais fácil, de forma mais rápida, e isso com certeza poderia melhorar mais ainda, e poderá melhorar mais ainda a qualidade dos futuros alunos, que vão sair do campo da imaginação para o campo da ação, daquilo que é palpável. E a matemática, através da arte, está mostrando isso aqui, que é possível sim trabalhar uma matéria que muitos chamam de bicho-papão e ver que ela não é esse bicho-papão, que ela é bem mais interessante do que se imagina. Você gostaria de levar nosso trabalho para Piauí? Sim, ao ver esse trabalho aqui, um trabalho belíssimo desse aqui, que desperta no aluno e também nos professores, você vê que há ações como essa que podem transformar uma sala de aula, que podem transformar a vida de alunos, e ela é sim possível e passível de ser reciclada, de ser replicada e reaplicada em outros centros, como o Nordeste nosso, que é tão carente nas matérias exatas, e aí você vai estar trazendo esse aluno para a escola, tirando ele de outras atividades, extra-sala de aula, tornando a escola interessante, e assim atraindo ele para esse meio. Aula prática para ensinar um conceito, química, física, e o que eu acredito, eu sou educadora, eu acredito muito, eu penso que esse projeto tem uma preocupação social, e seria muito interessante se expandisse para as visitas nas escolas do fundamental. Mas é um trabalho itinerante, né? Exatamente, porque nós, educadores, estamos precisando deste olhar, este olhar visionário. A senhora usaria na sala de aula, numa aula prática da senhora? Exatamente. Boa tarde, meu nome é Alexandre. Alexandre, você é de que área? Eu sou educador físico, eu achei incrível, que é uma forma de se ensinar a matemática, fora do convencional. Eu acho que essa forma atrai mais os jovens de hoje, que estão acostumados com computadores, celular o tempo todo na mão, e eles conseguem analisar o conceito. Eu acho que isso prende mais, fixa melhor o aprendizado. Você, no seu dia a dia, se tivesse essas atividades adaptadas só à área de educação física, você usaria também? Com certeza, com certeza. Você me comentou em office que você faz um trabalho com o pessoal de acessibilidade. Isso, trabalho com deficientes físicos, né? Físicos, visuais e intelectuais. No caso do vôlei, sentado, né? O que a gente estava conversando em office, seria bem interessante um trabalho... Daquele princípio do lançador do aviãozinho. Do lançador do aviãozinho. Só que no lugar do aviãozinho, tiraria o aviãozinho e colocaria uma... Colocaria uma bola. Sim, correto. E no caso, o que nós usamos aqui de acessibilidade, que você viu com o Tangram, a parte tabuleiro de tabuada, que é com acessibilidade, você acha que é funcional para o seu público? Muito, muito. Porque hoje existem muitos deficientes visuais, só que nem todos eles têm acesso. As bibliotecas trabalham com livros, assim, menos de 1% dos livros são táteis, né? Mas... Isso eu falo de livros, você imagina outros jogos. Sim. Pedro. Pedro, nome de senhora? Seu nome? Raiz e Direito. Os três e Direito. Essa exposição extraordinária, realmente, ele demonstra, assim, uma questão metodológica muito boa. A questão de trazer elementos, materiais para o aprendizado do aluno, ele, assim, no aprendizado, a absorção, ela é muito melhor. Quando nós temos a teoria aliada à prática, a fixação, ela é muito melhor. Então, essa exposição, de muito bom grado, agrada não somente o pessoal que vê, mas aquele que está inserido na prática. Ok. E começou a aprender matemática, você acha que teria uma visão diferente da matemática hoje, se você usasse essa ferramenta? Eu acho que sim, muito diferente. E a gente aprende muito melhor do que só com livros, sem ter a visão que a gente tem aqui, né? Porque sim. Univado. Univado. Meu nome é Antônio Luca. Então, para mim, isso é um trabalho inovador, porque eu que tive aula dentro de um grupo, nós que temos aula dentro de um grupo, uma sala de aula, em frente a um quadro grande, onde tem vários rabiscos. E quando você chega aqui, você depara com algo que você pode pegar, você vê em 3D, e você consegue entender de uma forma bem mais prática, bem mais fácil do que só aquela teoria e aquele campo de imaginação, né? Nossa, isso iria abranger, acho que todas as idades, pessoas que também têm problemas, eu não diria problemas mentais, mas que têm mais dificuldades no aprendizado. Toda a Universidade Federal de Piauí faz curso de Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre. Sim, se a gente for pegar o pé da letra, né, o conceito de arte, tudo válido. E ainda mais quando você vê, consegue ver obras assim, é perceptível a visão do homem. E também trocar, né, para quem não tem essa percepção de visão, mas pelo menos consegue pegar, sentir... Seu nome? Então é um trabalho muito interessante, que como os professores já explicaram, né, mostra mais para o aluno, deixa mais palpado o conhecimento. Fica mais fácil de ensinar o conteúdo de matemática. Porque geralmente em sala de aula, como eu disse, é muito abstrato, fica difícil, às vezes, algum aluno entender alguns conceitos, por exemplo. E usando essa arte, nesse projeto, fica muito mais fácil entender o conhecimento. Ok, vocês são de que áreas? São de ciências biológicas. Biologia. Biologia. Vocês, não é do... não é a área forte de vocês, né? Na hora que eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi ali, o tubarão, alguns animais que são apaixonados. Foi a coisa que me chamou a atenção, então é uma coisa que já te leva a uma curiosidade a mais. Como você tem uma coisa que você já gosta, e aí você vem que é por trás daquilo, tem muito mais. Muito mais, né? Muito mais. E como vocês, não é o forte de vocês, a área de exatas. Não. Se na época que vocês estavam começando o ensino na área de matemática, tivesse essa, esses recursos ajudariam vocês a ter mais conhecimento? Nossa, e ia tirar aquele monstro que era matemática antigamente, né? Aham. Isso é muito mais fácil. Legal. Quando começa, é matemática. As pessoas se bloqueiam e, poxa, é matemática aquela coisa que... E vocês não se bloquearam e ficaram bastante tempo e participaram de todas as oficinas, né? Interessante. Tem bastante trabalho. E vocês moram? Espírito Santo. Espírito Santo. O seu? Direito. Direito. Calma. No meu caso, eu achei uma exposição muito interessante. Até porque o que nos impactou logo de bate-pronto foi a forma que foram criadas a cada material desse, né? Como foi usado, como foi criado. E principalmente hoje em dia, o meio ambiente é uma das coisas mais importantes. E a gente percebe que tudo foi criado como material reutilizável. Então, a gente percebe que nem tudo precisa ser criado do zero. A gente consegue reutilizar muita coisa. Isso é muito importante. E isso já de cara que a gente viu, né? A partir do momento que a gente começou a analisar mais de perto e vimos a breve explicação do professor, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor que até mesmo o pessoal mais jovem, quando tem aula, a gente relembrou da nossa época do ensino médico, que a gente não entendia nada de física. E quando o professor coloca pra gente de uma forma mais aberta e mais interessante, com fatores físicos que a gente consegue realmente pegar naquilo e concretizar a ideia. A gente acaba tendo uma experiência muito melhor e entender melhor como funcionam as coisas, né? Você acha que se usar esse método nas escolas públicas teria um melhor rendimento das crianças? Olha, a ideia é muito boa e a gente espera que, com certeza, se isso conseguisse concretizar, se essa finalidade conseguir realmente vir a acontecer, seria interessantíssimo. Porque, como o William apontou, é tudo um material reutilizado, é um trabalho... A gente estava passando na porta, eu bati o olho, com um monte de coisa bizarra ali, a gente vê que desperta curiosidade, criatividade de quem criou e a finalidade que é o ensino, tornou realmente muito mais fácil. O professor explicou pra gente, tornou o ensino muito mais fácil. Vocês que são da área de direitos, que não é tão exigida a área de exatas, na época da formação de vocês, quando aprenderam aquelas matérias básicas, vocês teriam outro conceito na formação da área de exatas? Com certeza, se tivesse um método de ensino conforme o exposto aqui pra gente, seria muito mais atrativo, né? Como o professor propriamente disse, atrativo, a gente aprende, acaba não esquecendo, e deixe de querer decorar, né? Os números que a gente ouve falar em números já vêm assim e decorar, né? Na cabeça. A sua universidade, você pertence? A gente é da Univap, de direito, né? Você também? Univap. Eu estou no ensino maestro. E você pretende ir pra que área de estudo? Ah, eu gostaria de trabalhar na área de saúde. Gostei, eu acho que se estivesse na escola, eu ajudaria bastante. No meu caso, que não consigo entender, eu vi muitas coisas ali que ia me ajudar pra caramba. E o que foi passado ali na área de potenciação, radiação, você aprendeu, conseguiu pegar alguma coisa em pouco tempo que você esteve ali presente? Consegui. A tabela da tabuada. Duas e Maria de Camargo. Helena. Você é? Samariana. A gente faz biologia. As duas fazem biologia. Eu assim, vou falar pela matemática que eu tive experiência no ensino fundamental e médio. Eu nunca gostei da área, mas sinceramente, se tivesse recursos assim, com certeza eu ia me interessar mais. Fiquei muito didático, prende a atenção do aluno, tem umas atividades mais didáticas. Certo. E você? Eu tive um ensino bom de matemática, minha professora explicava muito bem. Só que eu acho que a dificuldade pra todo mundo que não é da área é a gente entender, não decorar. E com esses recursos a gente conseguia visualizar melhor. Facilita mais, né? Então facilita o aprendizado. A gente não vai só memorizar, a gente vai ter uma feita de aprender. Vocês futuras professoras, vocês aplicariam isso aí? Esse método? Não só da matemática, mas aplicado esse conceito de arte junto com a área de vocês? Com certeza, pra chamar a atenção do aluno, pra envolver ele realmente na matéria. Vocês viram o exemplo ali de uma parte de corpo humano que é mais ligada à área de vocês? Encaixaria dentro do propósito de vocês? A gente já ficou todo empolgado ali de ver. Legal. A universidade que vocês pertencem? É no IFES, no campus de Alegre. Fica onde? No Espírito Santo, em Alegre. Silvana, eu sou da área administrativa. Então, se na época da minha escola fosse do jeito que tava ali, bem explicadinho, visual, eu com certeza teria chorado menos, teria aprendido mais e talvez, sei lá, me esforçado mais pra alguma coisa mais de exata, sabe? Porque, gente, na escola, eu juro que vocês era livre, é muito mais dinâmico, sabe? Fixa mais, né? Fixa mais, com certeza. E você usaria isso aí, então, no seu dia a dia, se pudesse estudar dessa maneira? Com certeza. Nossa, eu lembro que o professor colocava as coisas na luz, eu olhava assim pra luz, mas ali é muito mais fácil de compreender, você ver, sentir, sabe? Se você pegar, né? Sim. Eu sou de muito velho, Rondônia. Elisângela. Elisângela? Eu sou da fisioterapia, eu sou da Rondônia. E vocês? Eu achei sensacional, porque eu lembro que no ensino médio, eu vi a matemática como alguma coisa, alguma contrata, uma matéria chata, e, nossa, é muito lúdico, muda totalmente. Você pegou, captou rápido a mensagem, o conceito, até reviu alguns conceitos. Tudo que foi mostrado ali, é muito fácil você pegar na hora. Se você tivesse tido essa metodologia de ensino, essa pedagogia que foi aplicada. Com certeza, eu não teria me interessado mais. Muito bacana. Legal. E você aplicaria isso aí no seu filho? Com certeza. São coisas simples, que dá pra você fazer em casa. Fica bem óbvio, né? Nossa. Legal. E o que você gostou mais do que você viu, além dessa experiência? A questão, porque ele falou que dá pra ser utilizado pelo deficiente visual. Inclusive, eu tenho no meu curso uma estudante que é deficiente visual, e eu vejo a diferença que faz ter essa percepção, poder apalpar. E todos os projetos criados... A acessibilidade no projeto. Muito legal. Facilita o aprendizado desse público e promove a inclusão. O nosso trabalho é inclusivo, né? E nós fizemos questão de aplicar isso pra esse tipo de público. Nossa, muito bacana. E por isso que eu quis esse depoimento seu, porque vem a confirmar se realmente é válido ou não o trabalho que nós fizemos com essa intenção. Totalmente. Só que nós somos de outra área e não de fisioterapia. Ainda mais quando se trata de matemática, química, física, você tem fórmulas, você tem questão da geometria, que as pessoas não conseguem imaginar. E ela, palpando, ela tocando, fica muito mais fácil. Sim, é como se comunicar numa época que nós estamos de tecnologia avançada, mas como essa deficiência dessa pessoa vai limitar ela e como nós vamos ter esse feedback do que nós estamos tentando transmitir, se foi captado ou não. E eu acho que é isso aí, com esse experimento nosso, ele atende. E também você desperta na criança, no estudante, esse sentimento de sustentabilidade, reaproveitar o material. Legal. Bom dia, meu nome é Daniel. Daniel, você é de alguma universidade? Sou do Centro Universitário de Jaguariúna. Jaguariúna. Foi sim, cara. Eu fui apresentado em alguns modelos didáticos de fácil visualização, fácil aprendizado, onde fui bem exposto. Muito mais fácil de você ver e aprender do que você decorar, que é onde você esquece momentaneamente do que você decorar. Certo. Acho que na parte física, que ele apresenta muito mais do que na parte matemática, você mensurar visualmente é muito mais fácil do que você mensurar teoricamente. Certo. Você recomenda esse trabalho em outras escolas, que fosse aplicado nas escolas públicas e em outros estados? Certo. Ok. E você? Gustavo. Você? Domingos Max. Vocês são de onde? A gente é do Paraná. A gente pode utilizar os resíduos que o ser humano produz, reutilizá-los e aplicar a educação, que é uma coisa extremamente singular, diferenciada. Por exemplo, nunca tinha visto um projeto semelhante ao seu. Então, eu insisto, parabéns. Muito obrigado. Se vocês forem para Curitiba, lá na Federal, seria bem interessante. Estamos à disposição. Sim, sim, tem aquela peça lá da rede quadrada, tem aquela peça da coeficência de atrito, que é uma coisa bem abstrata e por meio daquele projeto que vocês quiserem, fica uma coisa bem mais clara, que o moço que explicou para a gente disse que até uma criança de 5 anos veio aqui e conseguiu compreender um assunto que pessoas de ensino médio não conseguem compreender. Na verdade, eu tenho um certo interesse em docência justamente na área acadêmica e uma coisa interessante desses trabalhos é que eles mostram que a educação não é necessariamente cara. A gente faz ela ser cara por causa dos métodos que a gente usa. Exato. Mas é um jeito assim diferente de você ver que dá para educar melhor. Compor, baixíssimo para o custo. É a sua área de atuação? A minha engenharia mecânica. Tá, a sua? A minha administração. Administração, áreas distintas, né? E que conseguimos unir através da arte e a matemática. A minha é a Nayara. O seu? Natália. O seu? Helen. Milena. Milena. Vocês são de que área? Somos da Química. Todas. Universidade Federal do Espírito Santo. E qual curso? Eu sou do mestrado de Veterinária. Veterinário, Química. Química. Três Química e uma parte Veterinária. É, eu achei muito interessante porque é uma inovação e principalmente para a área pedagógica da matemática porque é muito difícil ensinar. E você vê hoje em dia um professor inovador e uma pessoa como você transformando lixo nessa parte criativa e aplicando, né? É muito interessante, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem uma grande produção de lixo, está reciclando e tem uma aplicação disso, eu achei fantástica. Você viu a matemática aplicada, então? Sim, e é mais fácil entender os conceitos através dessas formas do que apenas por teoria. Uma forma de mediar o conhecimento e a aprendizagem do aluno. É muito mais fácil a pessoa aprender vendo do que estudando, apenas lendo um conceito de um livro, né? Ou no quadro. Sim, sim. E é interessante que nós temos, por exemplo, licenciatura. Então é uma maneira de a gente conseguir aplicar isso na química também. Certo. Ver o ensino de química diferenciado, a maneira diferenciada. É porque poderiam esses modelos serem aplicados à química também, assim como foram para matemática e físico. Exatamente. Poderia ser para química. Então a gente também precisa. Nós estamos precisando de pessoas com mais fundamento para nos orientar e nós tentamos expressar isso aí na arte. Sim, muito bacana. Estamos à disposição. Quem sabe apareça lá na UFES, né? Estou aguardando o convite. Apesar da parte social, né? Exatamente. Tem valor social, inclusão, inclusive com acessibilidade, né? Você que é da parte veterinária e vendo a parte de arte com tanta tecnologia que nós temos aqui na nossa cidade, São José dos Campos. O que você está achando? Ah, eu achei muito interessante, assim, eu nunca tive contato muito com essa questão da tecnologia, né? Mas eu achei muito interessante, igual que as meninas falaram, uma inclusão e toda uma coisa muito... é uma coisa bem bolada, né? Uma coisa muito inteligente e quase ninguém pensa nisso, né? A maioria dos professores vai lá e passa no quadro e se vira. Você que não é da área de exata, você tivesse tido esse aprendizado, esses instrumentos, esses mecanismos de baixíssimo custo, que podia ter ajudado mais na época que você houve aprendizado na matemática? Olha, podia, tá? Eu podia estar até fazendo alguma engenharia, porque eu sou na negação na matemática. Mas você pegou o conceito e fixou mais com esses instrumentos. Ah, com certeza, seria muito mais fácil aprender, né? Com essa metodologia. Certo. Denner. Denner. Bom dia. Jacari. Jacari. Arrobou o Reciclade, que deu para ter uma aula de matemática embutida, como otimizar o gasto de energia solar e explicar na prática como que funciona isso, né? Que nada é perdido. Que nada é perdido, sim, transformado, né? E você viu matemática nesse trabalho nosso, do robô, da exposição e da oficina? Vimos. Vimos bastante e também vimos que nada é perdido, tudo é reciclado. E ganhamos bastante, como também é a energia que ganhamos, que é reaproveitado solar também. Exatamente. E aí dá para você fazer umas contas e ver que dá para você otimizar na matemática o uso da energia e compartilhar com energia convencional, né? Correto. Legal. O senhor que é de outra geração, já tinha visto álcool? Não. Já na prática desse tipo, assim? Teremos um dia para a gente fazer uma visita hoje e está sendo bem aproveitado. A área de atuação do senhor? Minha área, eu sou técnico em cervejaria. Cervejaria, tá, pô, legal. 22 anos em cervejaria. Ok. Sua área? Eu sou empresário. Empresário, tá. Trabalhamos com empresas e lojas de eletroeletrônica, manutenção e prestação de serviços e acessórios celulares também. Ah, é, pô, então está na área de tecnologia, né? Mas você já viu algum robô controlado por celular, como foi apresentado aqui? Não, somente, só na televisão mesmo. Primeira vez que pegamos um pessoalmente. Muito legal. E você viu que foi empregado nesse robô? Vimos também. Pessoas com deficiência visual também podem ser controlado por eles. Acho que é bastante interessante. Sim, sim. E nessa área de, você que trabalha com celular, você viu as posições montadas com peças também? Vi vários. Nas próprias lojas nossas, vi bastante teclado, caixa de som, foi tudo aproveitado. O próprio porta-retrato digital ali, para a informação, para passar a comunicação. Exato. Legal. Meu nome é Rosemary. Todo sentido. Porque não basta, assim, você tentar com um estado de espírito bom para você conseguir receber as informações. A medida que você recebe as informações, você consegue voar de uma maneira bem, vamos falar, bem fixa na sua mente. Quando você fixa na sua mente, tudo fica mais fácil, né? Na sua área de atuação, independente em qual seja. Pode ser na área de atuação de biologia, ou na área de atuação de engenharia, de telecomunicações, ou estruturas, ou... Enfim, qualquer tipo de engenharia, ou qualquer tipo de ciência e tecnologia. Cineologia. Sim. Eu creio que ajuda muito, muito, muito. A fixação da matemática. A fixação da matemática, sim, porque assim, é o bicho-papão de toda criança e todo adolescente, né? Depois o bicho-papão passa a ser física, depois passa a ser química, e aí você vê que é tudo, eles estão interligados, né? Sim, sim. E tudo se desenvolve de uma maneira melhor, quando você entende de uma maneira mais simples. Sílvio. De onde é que você é, Sílvio? Sou de São Paulo, da capital. Sem dúvida alguma, se encaixa ali na matemática, né? Tudo que a gente observa, né? Porque tem matemática envolvida, tudo que a gente faz, né? Foi o que foi apresentado ali, né? Foi o que foi apresentado, sim. Ezequiel. Ezequiel, você é de onde, Ezequiel? Sou de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ah, espetacular. A gente aprende muito, né? Vamos ver. O seu nome? Balmore Lugo. Origem? De Venezuela. Você? Iraneu González, de Venezuela. Você? Francisco González, de Venezuela. Você? Usa a estrada de Cuba. E vocês estão em universidades? Estão. Perfeito. Quais são universidades? Daqui do Univap, fazendo mestrado. Mestrado. Você? Eu faço mestrado aqui no Univap. E você? Mestrado no Ita. No Ita? Sim. Eu faço graduação aqui no Univap e licenciatura em Biologia. O que você achou desse trabalho? Ah, eu achei um trabalho muito bacana, muito bonito. Acho que é um trabalho muito educativo. pra ensinar as pessoas, né? Sobretudo as novas gerações, que não precisa jogar tudo fora, que pode reciclar, pode reutilizar e vai ajudar o meio ambiente, o planeta, cuidando dele e tudo mais. Legal. Obrigado. Você? Eu acho que hoje em dia a utilização de recursos é uma coisa muito, muito atual. Então, eu acho que é um pouco bem legal também tentar fazer uma relação com a parte matemática que é tão importante e procurar, através da arte, das formas geométricas, procurar chegar até, não sei, não sei se está dirigido para pessoas da graduação, para pessoas do ensino médio, né? Exato. Mas acho que é bem interativo, né? E sempre é bom aprender de um jeito capaz de ser mais fácil, mais divertido para os Exato. Olha, a verdade, eu achei bem interessante ele, porque ele está ensinando de um jeito diferente, através do arte, mas está conseguindo funcionar também na parte da engenharia, que é minha área, né? Porque ele está conseguindo pegar elementos que normalmente a gente consegue na área da eletrônica, na área de computador, parte do computador mesmo, para formar coisas totalmente novas e que além disso dá para interagir com a pessoa. Tecnologia ultrapassada, sendo utilizada ainda para o reuso e você reeducando as pessoas, né? Exatamente. E o que eu achei mais interessante ainda foi as partes do corpo que foram feitas, porque para mim, poder ensinar para o menino que está sendo formado, como um coração, como um pulmão, através de material que reciclava e ainda são material feito com coisas da mesma tecnologia, mas que agora não está sendo utilizada, eu achei interessante. Legal. Muito bom, parabéns. E por exemplo, para dar uma perspectiva um pouco diferente, além dos materiais que foram utilizados e dar uma... fugir um pouco daquela parte numérica, eu achei muito interessante como já você, por exemplo, tem materiais que tem uma forma específica, né? Sim. E por exemplo, tem alguns que você tratou, mas tem alguns que você manteve, sabe, intactos. Então é interessante quando você pega aquela forma e tenta dar outro significado no trabalho específico, no projeto específico que está tentando criar. Então, eu acho ingênuoso que você tenha essa parte do componente atual como é que é e vamos ver como utilizar ele. E outra coisa que eu achei muito interessante, que ele fica... porque a arte não é só pegar qualquer coisa e fazer uma composição, né? É dar uma mensagem para as pessoas, uma crítica também. Uma coisa que eu adorei, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham, por exemplo, o corpo humano e que parece quase que... não sei se você fala assim em português, mas fica satirizado. Sim. Tipo uma espécie de... assim, risada, por exemplo, que o corpo humano você pode representar com coisas atuais, né? Sim. Com coisas que não existiam faz oitenta anos atrás. Exato. Então fica também como uma espécie de crítica ao ser humano de hoje, sabe? Que acho que é mais tecnológico, vai se fugindo pouco a pouco daquele aspecto mais social do que para uma parte mais de engenharia, mais tecnológica, né? No meio das redes, enfim, uma coisa assim. Isso foi o que eu gostei mais, aquele significado que dá para cada uma das pessoas. Legal. Só de formação? Eu sou... eu fiz urbanismo na graduação e agora estou fazendo mestrado em planejamento urbano. Planejamento urbano. Eu sou engenheira mecânica, eu fiz graduação na Venezuela e agora estou fazendo mestrado em engenharia biomédica. Biomédica? Bacana. Sai? Ah, eu sou engenheira mecânica e agora estou fazendo mestrado em estruturas aeronáuticas. Estruturas aeronáuticas. Isso. O CCM. O CCM. O CCM? No Ita. No Ita. Eu estudei veterinária em Cuba e agora estou fazendo licenciatura em biologia. Bacana. 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 Obrigado.